O que é o sacramento? O que é o sacramento? O que é o sacramento? Jesus, o filho da rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor Triste e abatido, precisando de amor Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração Então sinto o céu dentro de mim Não comungo porque mereço Isso eu sei, ó meu Senhor Comungo, pois preciso de ti Quando eu voltei à missa Eu fugia de mim e de ti Mas agora eu voltei, por favor Aceita-me Jesus, fonte de misericórdia que joga no templo Jesus, o filho da rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, fonte de misericórdia que joga no templo Jesus, fonte de misericórdia que joga no templo Jesus, o filho da rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, rosto humano de Deus Jesus, rosto humano de Deus Jesus, rosto evidenciado costumuffamente És uma das irmãs de real Jesus, rosto 도시면